Eu dei o saco pra ela, então. E a rola aqui, né? Eu subo. Tá perigoso cair, né? Levar um pau. Pra cortar. Nossa, foi lá pertinho, né, Tia? Não sei onde é que é. Diz que é lá pra que lado. Não sei se que deu. Dá pra tirar, Maria. Não. Tá com medo, né? Ó a bunda aí. Ficou uma taquarinha quebrada lá. É da bunda mesmo que eu tenho medo. No taquará lá tem uma taquarinha. Vamos lá. Ela vai com a faca assim, ó. Aaaaah! 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 O que você tá fazendo aí, Maria? Ei, Maria, meu cabelado viram em barra. Eu lá, a cabeça que eu fui babara com isso. Ó, porque eles são acostumados a fazer isso aí, não. Foi louco! Foi louco! Foi louco! Foi louco! Vai pro mato de chinelo. Oi? A tia ali, a tia Maria quer montar disso. Maria vai esperar eu ir buscar o bacato e eu sei ando com a rosa aqui. Né, rosa? Aí daí eles vêm cansar dar dois sacos. Aí vai de chinelão pro meio do mato? Eu não vou apelhar, minha filha. Dois sacos, tá aqui? É um saco. Só um? Só um? Tem dois sacos. Tem dois. Tem dois. O Renan também? Mas é por aí que vocês vão, ué? É. Ih, pegou pro meio do mato mesmo, ó. É que é ela que começou a brincar. Matiel, dá meu facão pra mim, eu não gosto aí sem facão. Lá o facão, lá o facão. Aqui é o facão lá. Tá bom. Vai de aqui! Não tenho deicho até no cara. Ah, não. Vamo. Vamo. Vamo aqui. Vamo, vamo... Não tem um sacão lá. Vamo, vamo. Ai, vai. Vamo, vamo. Vamo. Aquele pequeno não anda, não é? É o pior que eu gosto de falar, não é? O do Renato está velhinho. Ah, então é isso. O que é que é? O que é que não anda quase, não é? O do menino lá. O avô René é um... O avô René é um... O avô René é um... Aonde que é o avacato? Vamos para as práticas. No meio do mato. O pai está deitado. Ele está deitado, descansando. Não sai nem a pauta. Não, não vem ninguém. Não, não. A Maria não deixa nem um minuto para estar bom. Olha aí para a estrada, não tem que entrar lá, é um barrancão. Olha aí, olha. Entra aí, olha. Vamos lá com mel. Eu vou. Então, por aí é o máximo, na ver da estrada. Daí você vai lá e pode seguir o seu caminho. É. Mas aí é muito sujo, gente. Por meio do... É uma bobagem na casa. O que é? 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 É uma bobagem na casa. Não. Estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 PEgar o coelho E vamos subir Dá esse geladinho aí Está suando O tio falou que é Pica-pau? Não! esse é Pica-pau não é, não é outro É onça? Você veio para o sítio só pra fazer feirinha Pô! Você veio para o sítio só pra fazer E eles vão para o batatado. É? Tudo aqui. Não, aí não tem a chave. Helena, leve a chave lá para a jardra. Só por aqui. Helena, leve a chave lá para a jardra. Aí, olha. Pô, vocês vão devastar aí o batatado, a tia. Ah, é só que eles já tem carpi, né? Isso aqui vai sair bastante de carpi, Maria. É, é verdade. É? E daí vai virando, né? É, daí vai carpi. Está quase brotando já. Mas dá para comer ainda, né? Dá. Olha, Maria, eu achei aqui um monte. É, é? Uma batatona, Gusto. Aqui. Nossa. Oh, tamanho. Olha, Maria. Oh, que tamanho. Maravil, meu. Falando mal. Essa. Essa é grande, né? Oh. Olha que sai. A jardim está querendo abrir a perna para sair a batata. Não, é fácil. É, porque se você pisar nela, a mandioca, ela não sai. Nós puxamos, puxamos e não cai. E tem que abrir a perna, hein? Eu pensei que está aberto, o portão lá fora, está bichado? Não, eu não vou. Será que não está se foremado? Como é que está se foremado, tá? Tudo bichado. E agora, tio, como é que nós vamos ganhar da Alemanha com o Neymar aleijado? Ganha. Ganha. Será que ganha? Ganha. Todo mundo estava fazendo o que ele não estava fazendo nada. Ele não estava jogando nada, né? Eu acho que agora o Brasil começa a jogar futebol. Agora ganha. Porque os caras só esperavam que ele jogasse bola, mas ele não estava jogando. O Willian, o Coira, não vai amarrar a bola se não o Neymar amarrar. É. Vocês vão ver. Assista o jogo. E o Filipão tem que fazer o Neymar, o Neymar não, o Willian e o Huck lá treinar pênalti. Não só eles, todo mundo, que não estão batendo mal o pênalti. Então vamos perder essa Copa do Mundo ainda. Vocês já perderam, né? Chegou a galopiola. Cadê a ousa que você caçou? O cavalo manda? 1 a 0 para o cavalinho. Ah, louco. O cavalinho está mandando? Ah, não vai deixar o cavalo? Pode andar se quiser. Não deixa o cavalo mandar, não. Ah, não vai deixar o cavalo. Ei, 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 ei. Achou o facão? Achou? Ah, lembrei por onde que eu vim e vim de cavalo e achei. É? Eu caí no meio do mar. Então? Vai ver, velho, velho. Marcial, achei o facão. Eu achei, né? Ah, eu falei para você que é só você ir no lugar que você tocou o bicho. Apele um pouco e vai lá para o cavalo e pincar. Quer ir no chão? Faz ele. Aparia vai no bicho. Faz ele pincar. Mas esse é meio ligeiro, né? Não, é macinho e esse que é melhor do que aquele. Ih, esse é. Você é bem macinho. Você vai tirar essa cabra que eu apeio e seja morto. Mortinho. E aí, você vai fazendo o que? Rosa. O cor se é levantado lá em cima. Aquilo está moído. E tem que levar tudo. Passe. Vou buscar lá. Agora é difícil, entende? Vai, velho, velho. Apele e aperte a barrigueira da frente. Está bom. Está suado o bicho? Pareceu cortar um gancho e cortar de cavalo. É? Mas ele aqui tinha cortado uma taquarinha lá? Eu cortei um gancho e entrei no mato. É mesmo, tinha que ter esquecido que tinha cortado. Pois é, foi bem cobrido. Não, poderia usar ela bem. É, deu só colocar um gancho. Tocar ali para você amantar. Olha, detrás está boa, né? Ah? Ele corta a barrigueira também. Ele corta a frente. Oba, olha o cabreiro tem o cavalo aqui. Cansou, tia? Acabou, dei esse filme aí, eu fui montando o cavalo. Quem vai andar comigo? Eu, ando sem esse tipo. Se a senhora cair, você vai para o Faustão. Não, for não. Ele vai gravando sim. Quem quer andar no garoto? Não, eu não quero andar sozinha nenhum. E não vou levar ninguém para o médico também. Ele quer ir no garoto da Maria? Não. É, até ela está com medo. Mas ele não galopeia muito? Não. Só se controlar. Mas se puxar a rede, ele galopeia. Não. Não, se puxar a rede, ele para? Sim, puxar a rede daí que ele para, né? Só se vai parar ele assim para ir devagar, você vai puxar a rede. Não precisa puxar muito. Se puxar a rede, ele para. Se soltar dele, ele não dispara, não? Ele não dispara, não? Ele não dispara? Não, esse aqui não. Esse aqui não. Esse é mansinho, é de criança andando esse tipo. É? Então, tio. Os dois é de criança. Uh, suou o teu, coitado. Se não tivesse independente, senão eu não conseguia. Eu vou colher o cavalo. É? Uhum, eu subi no cavalo. Faltou, cadê o chapéu? Cadê o chapéu, tia? O chapéu de boiadeira? O chapéu mesmo. Para onde nós vamos, menininho? Tem que ver. Vamos até ali embaixo, dali, de bordo. Vamos até aqui perto do portão do quinto, ali. É. Vamos para onde? Vai para o outro. É, mas deixa ela cair. E como que a gente faz para ele? Para o lendário? Puxa para lá, para ir para a direita, para lá. Puxa para um lado, para ir para um lado, para o outro. Aí. Vai. Mete espora nele. Não tem espora, tia? Não tem? Vai esporão mesmo. Sim, mas ele... Ah, eu gosto. Olha, eu já andei do cavalo, mas o cavalo não vai ver. Mete esporão nele, tia. Olha aí. Vira, vira a rédee para cá. Puxa a rédee para cá. Aí. E daí vira para lá, isso. E daí pulada e vai para lá. É, daí. Vai galopiando agora. Vai lá. Vamos. Isso. Aí. Desce de volta. Desce de volta. Desce de volta agora, que é na descida. Depois, para subir, só vai galopiando. Vai. Você não parece. Olha aqui. Ai, tem medo de galopar. Está descido agora, ele saiu. Ele caiu por baixo da barriga do cavalo, sabe? É? É? É só não deixar ele correr muito, subindo assim, vai desce, daí ele sobe o pedaço pra me filmar. Viu? Não, faz assim, abaixa o pedaço na barriga dele. Põe a espora, mete a espora nele. Não, 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 não. Bata assim, coloca a canhá. Bata com a canhá aqui. Se quiser parar, se eu pudesse daqui, ó. Se eu pudesse daqui, ó. Firma a perna, a barriga dele pra não cair. Não, 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 não. Não, 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 não. Mais, mais na, na lombada, lá. Mas puxa, pegou a canhá. Ae. Agora vem. Vem galopiando. Vai. Vai, solta, tia. Bata nele, bata, cutuca ele. Aí, puxa. É. O vestido é tropeçando... Vai, vai, vai. Não, não. Vem! 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 Tá ali TL? Vem gatinho, suponha aqui? Vem atrapalha. por que? não gosta de andar a cavalo? ele não sabe a mulher não sabe só o melhor que eu sabe sim gostoso andar a cavalo ah beleza, tadinho do meu amor andou comigo mas tinha vontade de andar a cavalo ele é bonzinho você vê como ele é bom ele é bonzinho você vê como ele é bonzinho você vê? vai lá então vai ali vai ali oi, pode ser em cavalo ai eu não gosto de cavalo que cavaleiro que é esse? cavaleiro ali é uma cavaleira cara então eu gostava do cavalo o que? é essa uuuu ai guarda estou estranhando? estou estranhando vire puxa ele isso pera aí não vai cair sua celeste? não tá aí tá aí firme? tá aí firme puxa a pardinha não vai cair não vai cair ó é o que? que isso está aí é o que? o que? Bidoque sem vergonha sabe andar a cavalo. Ô Bibi, você sabe andar a cavalo? É a hora da cavalaria, tia. Não posso ir. É a hora da cavalaria. Ah, é? Não posso ir. Nossa, Bidoque, você sabe. Fiquei cinco anos a cavalaria. Meu Deus. Ó, o resumento ali com a autossígio montado. Mas o bicho falou com ele, ele é calopinha, né? É. Não, esse aqui, coitadinho, ele é. Não, senhor. Por que esse saco tá amarrado aí? Que? Ah, tá vazio ali. Ele é meio, ele não tá bem treinado. Então ele aí, coitado, é meio molengão. Mas tem uns cavalinhos que deu. Você sabe o que é? Esse aqui é bom, se você subir. Por que ele? Não, mas tá machucando a pé por causa da calça. Diz ele que é o cavalo é velho. É, coitadinho. Ó, tá bem velhinho, né? Ó, tá suando, coitado. Já tá bem treinado. Você tem que treinar direto, né? Fazer um dar com ele assim. E devagarinho primeiro. Pra ele ficar bem. É igual a gente, tia. Ele fica com o paradão, se não faz física. Daí ele não se fala. Pode ver que ele tá suando já. Foi só até ali e já voltou. Pô, ele tá com uma bola. O que que é isso aqui? Ele, ele estrepou num toque. Coitado. Tá puxando o cargueiro daí. E a inflamação, né? Daí ficou essa balança. Tinha que ir no veterinário pra perar ele. Acho que machuca ali, né? Se pegar, se o cara não soubesse, colocar o coisinho pro baixo da bolha dele, mais que assim. Ah, é. É bom perar ele, cortar. É. Dá uma inflamação que tem ele. É. E a roça achinha de trava, né? Ela tá comendo, não faz o perão ali, né? Não faz o perão ali. Não faz, Bú. Não faz o perão ali. Encheu. Vou apanhar os 15 pesos, né, pai? Encheu o golpinho grato. Mesmo grato? O que que é isso? É mesmo, né? Aqui, ó. Vai, dê, não vai pegar. Aí. O que é isso, menina? Ali, ó. Tá arrumando a rei, tio? Eu dormi aqui, mas eu tô com medo. Se eu vim aqui dormir, arrebentar as coisas, cairzinhos da boca, estão no cara. Ah, mata, vai pra fita. Eu vou achar, é, meu. Mas se não arrebenta. Se não arrebenta. Não, vamos pegar lá em cima. Meu Deus do céu, hein, tio? Caminho do ar aqui. Tem um plantador de sementes. Tem um plantador de sementes. Tem até o som pra curtir aqui. Tem um plantador de sementes. Tem até o som pra curtir aqui. Tem até o som pra curtir aqui. Eu tenho que cozinhar para os camaradas e plantar a carpi, plantar a ciá, e você vê quão que é, o gelo, o calor, mesmo que você vem carpi aí, planta, né? E esse vem aqui almoçar comigo. Eu não vou comer, porque eu estou tomando água. Pode deixar que eu compro outra. Por que vocês invadiram a casa da Madalena? Eu vou colocar a grusa para ela, daí disse, não, não, deixa eu ir, e toda a vida viu minha casa, para levar embora, daí, eu enganei, eu fiquei bom, né, meu irmão? A Adelaide lá, que eu levou o fio dela para fazer, daí, ela deu um bombinha na fazenda, ela estragou tudo, a grusa dela, daí ela comprou, só que ela comprou o preto, você gostou? Ah, ela destrocou, ela serviu aquela? Ela destrocou. Ah, bom, então entendi. Viu, mas vocês não querem comer nada ali? Não, filha, nem eu se abençoe, você crede. Ah, vamos. Oi? Mas agora eu estou comendo. Ai, deixa eu arrumar, se eu arrumar, se eu arrumar. Você já comeu, eu já faço aí um. É. Não, eu não vi disso para lá. Eu sou bem. Você está ficando ali, né, Maciélio? É. Você vai ficar aqui, né? Não, nós já vai junto até lá, nós já vai embora. Que embora? Parece tão louco. Coitada. Viu? Estou perguntando se vocês vão ficar aqui bastante dia. Ah, nós vamos embora sábado. Então vem, vem e vai almoçar aqui um dia. Vamos, então. Ô, Alana, a vó deixou o celular lá se tocar o seteiro. Você foi a Agui Feliz, você fala, a vó foi viajar. A gente engraçado nesse falar aqui. Foi a Agui Feliz, fala, a minha vó viajou. Ai, meu Deus do céu. Tomou, doriu e sumiu. Falar para quem? Você. É, que ligou aí para mim. Ah, mas é. Deixa que ensaça andou ali. Deixa eu fechar que eu vou ficar aqui. Quanto, Bico? Hum? Nossa, tá fechado, hein? Você não me chateou ali, meu bem? Não? Deixa para você. Viu, Madalhã? Isso aqui não anda 10 metros a pé. Olha, louco. É? Chefe. Essa aqui é o bicho. Não tira. Não tira. Não tira. E aquilo é de... E o tio dormindo. Ai, meu Deus do céu. E a tia dançando, né? E ele vai passando um livro lá daí para lá. É? Tira hoje. Pronto, né? Chega. Chega. Chega, chega. Vamos lá. Então vamos. Abra aqui para nós. Abra aqui para nós. Abra aqui para nós. Não está aberto? Não está aberto nada. Acabar aqui para nós.